O Bitcoin foi pela quarta vez aqui testar a faixa de 12 mil dólares e simplesmente aqui pegou muita gente de surpresa. Muitas pessoas achavam que isso aqui, o Bitcoin, ia simplesmente estourar os 12 mil e olha só o que aconteceu. Meu Deus! Seria isso aqui então o fim do Bitcoin? Então como diria o Galvão Bueno, haja coração, meu Deus do céu! O que é isso aqui? O Bitcoin está simplesmente despencando aqui. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Estou no gráfico de 4 horas para a gente dar uma olhadinha aqui junto aqui. Eu tracei algumas linhas aqui para a gente poder tentar observar o que aconteceu com o Bitcoin. Para mim aqui ficou um pouco claro, um ponto que eu não consegui ver aqui. Algumas pessoas até me alertaram sobre isso aqui no gráfico de 4 horas. No gráfico de um dia também dá para ver isso aqui. O Bitcoin formou aqui, querendo ou não, ele fez uma ação aqui de cabeça e ombro. Se a gente pegar aqui e desenhar, a gente pode ver que o Bitcoin fez isso aqui. Se fizer aqui, aqui o ombro esquerdo, a cabeça aqui, depois mais um outro ombro. E basicamente o Bitcoin fez isso aqui, esse padrão aqui que muitas pessoas não veram. Como é que a gente mete, como é que a gente mete esse target aqui, desse padrão aqui, tá? Então seria aqui da cabeça até esse fundo aqui, né? O Bitcoin, deixa eu só mudar essa linha aqui, botar essa linha aqui amarela para a gente poder ver melhor. E o Bitcoin faria, fez essa, faria esse target aqui, tá? Deixa eu botar aqui só o formato. O Bitcoin faria esse target aqui. Seria mais ou menos isso aqui que o Bitcoin teria que fazer, tá? Então o Bitcoin teria ainda o espaço aqui, né? De acordo aqui com essa, com esse padrão aqui, né? Obviamente aqui pode ser um pouquinho menor, está um pouquinho mal desenhado. Fez muito rápido aqui, você pode fazer no seu próprio trade view. É bem simples, o trade view, você pode acessar essa ferramenta aqui, tá? É gratuita, você tem, deixou o link aqui na descrição do vídeo, você pode acessar. Tá? Então se a gente pegar esse target aqui da cabeça, seria mais ou menos isso aqui, tá? E a gente faria mais ou menos esse aqui ser o target de queda do Bitcoin, tá? Então ele não caiu assim, geralmente tudo que deveria cair desse target aqui. Se esse padrão aqui for válido, eu não cheguei a olhar muito detalhe, tá? Agora aqui vamos olhar um pouquinho mais o detalhe que está acontecendo aqui agora, para a gente poder entender, tá? Realmente aqui o Bitcoin foi rejeitado várias vezes aqui na faixa de 12 mil dólares. Então teve uma rejeição, vou desenhar aqui para a gente poder ver. A gente teve uma rejeição aqui, a gente rejeitou aqui. Teve uma outra rejeição aqui, por última rejeição que foi aqui, tá? Então isso aqui foi muito ruim para o Bitcoin. A gente teve aqui uma terceira rejeição na caixa de 12 mil e o Bitcoin daqui simplesmente começou a despencar. Eu vou explicar aqui o motivo por que o Bitcoin começou a despencar. Eu vou mostrar aqui a minha análise, a minha percepção do que aconteceu no mercado, tá? E não relacionado a Bitcoin especificamente. Os fundamentos do Bitcoin continuam os mesmos, não tem nenhum problema. Eu vou explicar aqui o que eu acho que aconteceu. Antes eu vou terminar aqui a análise do Bitcoin para a gente poder ver o que eu acho que vai acontecer na minha opinião, tá? Aqui olhando no... Se eu botar aqui o diário para a gente poder ver aqui, tentando entender um pouquinho mais no... Um pouquinho mais no longo prazo aqui para a gente poder ver os níveis que o Bitcoin aqui pode atingir aqui, tá? Então aqui no gráfico de diário a gente consegue ver que o Bitcoin está nessa faixa aqui agora, que ele tinha bastante resistência aqui na faixa de 10 mil e 200 dólares. Mas tem outra faixa aqui que eu considero muito importante, que é a faixa de 10 mil e 500 dólares, que é essa aqui, tá? Essa aqui sim é a zona que tinha muita resistência para o Bitcoin passar, tá? Por isso que essa zona aqui é uma que estou de bastante de olho, porque eu acho que o Bitcoin, na minha opinião, o que vai acontecer aqui, tá? Se a gente pegar aqui e voltar para o gráfico de 4 horas, para a gente poder dar uma olhada aqui, minha opinião, o que vai acontecer? Desenhando todas essas linhas de tendência aqui, tá? Essas linhas de tendência de baixa aqui, por exemplo, né? A gente poder ver o que o Bitcoin pode fazer. Na minha opinião, o que ele vai fazer aqui, o Bitcoin, tá? É só a minha opinião, não sei se isso aqui vai acontecer, mas é bem provável. O Bitcoin já caiu muito, né? Então assim, a tendência... A ideia aqui é que ele se recupere pelo menos um pouco, né? É porque já teve uma queda bizarra, que se a gente pegar aqui o Fibonacci aqui, para a gente poder... Aqui o Bitcoin já praticamente caiu aqui, praticamente os seus... Mais dos seus 100%, né? Então é uma zona aqui que a gente está realmente... Não é muito interessante para um short, por exemplo, tá? Então tem que tomar cuidado. A minha opinião que vai acontecer aqui com o Bitcoin, agora aqui no curto prazo, a gente provavelmente vai testar aqui essa faixa de 10.500, tá? Isso pode não acontecer, porque a gente tem, conforme eu falei aqui em vários vídeos, que tem essa zona aqui do semi-gap, tá? Que é essa faixa aqui de 9.600 dólares. O Bitcoin pode fechar esse gap a qualquer momento, ele pode simplesmente cair para fechar o gap, né? E depois voltar a subir, tá? Isso pode acontecer. Até aqui a gente tem, inclusive, uma zona aqui, né? Bem importante aqui, né? Com um suporte importante. Então, isso aqui é bem provável de acontecer. Agora aqui no curto prazo, eu imagino que o Bitcoin vai chegar a testar os 10.500 dólares. Isso pode acontecer aqui, porque a gente tem essa linha também aqui de baixo aqui. Essas duas linhas de baixo são bem próximas aqui, né? O Bitcoin pode testar aqui os 10.500 e depois, sim, fechar aqui esse gap da CME. O gap da CME fecha 90% das vezes, então agora a gente está bem próximo aqui de fechar o gap, tá? Vou mostrar aqui o gap da CME para a gente poder ver o que eu estou falando aqui. Então, aqui na bolsa aqui da CME, a gente pode ver aqui que esse gap, ele ficou aqui na faixa de 9.600, tá? Então, começando aqui 9.935 até mais ou menos aqui 9.600 foi esse gap que ficou aberto. Então, esse gap não foi fechado ainda. A gente tem todo esse espaço aqui ainda para o Bitcoin cair, tá? Então, essa é a realidade. Então, em algum momento, na minha opinião, esse gap vai fechar. Então, se você está esperando para comprar Bitcoin aqui, eu acredito que o valor de 9.600 dólares seria uma boa compra, tá? Por quê? Porque eu acho que depois que o Bitcoin cair para isso aqui, eu imagino que ele vai voltar a uma tendência de alta aqui bem rápida, tá? Então, minha opinião que ele vai fazer é pelo menos aqui começar a voltar aqui, né? Bater esse fundo aqui, tá? Nessa faixa de 9.600 e tentar voltar a subir aqui, tá? E vai ser bom porque seria uma subida saudável, né? Não tem nenhum gap para a gente fechar lá para o final. Tem o outro gap também lá, que é muito antigo, lá de 3.300 dólares, que eu acho bem difícil de fechar. Então, é um gap bem antigo. Mas esse aqui de 9.600, eu acho que é bem possível de fechar, tá? Então, vamos acompanhar o que vai acontecer aqui agora, tá? Estou, assim, com esperança que o Bitcoin volte aqui a subir, mas esse gap aqui realmente está incomodando muito a gente, como eu aqui, e é importante ficar atento, tá? Se você comprar aqui com 5.000 de Bitcoin cair, e você comprar aqui na faixa de 9.600 dólares, eu acredito que seria uma boa compra, tá? Porque o Bitcoin aqui é bem difícil dele... Tem muito aqui suporte, né? Tem muito suporte em outros... Aqui em 9.600, tem outro suporte aqui em 9.100, tá? Mais ou menos 9.100 aqui. São zonas de suporte que o Bitcoin pode realmente aqui segurar, tá? Então, acho que é uma boa compra nessa região, porque a gente vai... O Bitcoin ainda não tem nenhum outro motivo, não tem nenhum fundamento errado no Bitcoin. É simplesmente um fator que eu vou explicar aqui agora, daqui a pouquinho aqui no vídeo, tá? Bom, vou explicar esse fator aqui diretamente para a gente poder ver aqui. Para a minha opinião, na minha opinião, por que o Bitcoin está caindo aqui é realmente a força do dólar, tá? De novo, esse aqui é o gráfico que eu mostro aqui bastante no meu canal. Sou a única pessoa falando aqui, eu acho, sobre esse fator aqui. O índice do dólar, tá? O índice do dólar aqui retomou, ele caiu para um fundo aqui muito baixo, aqui em 91.74. Ele simplesmente aqui começou a subir, tá? O dólar começou a ganhar força. Com isso, o Bitcoin e também o ouro, prata, por exemplo, eles começam a perder valor, porque o dólar, ele se fortalece, né? Então, é importante lembrar aqui que o Bitcoin, ele só tem valor porque o dólar, na verdade, ele tem problemas, né? Não é que o Bitcoin tem tecnologia maravilhosa, enfim. É realmente o Bitcoin, o valor dele está nos problemas que o dólar, né? Que as moedas fiduciárias têm, tá? Que elas têm vários problemas, como a gente sabe. Então, vamos ver o que vai acontecer aqui agora, mas o dólar está aqui querendo se recuperar, né? Não cheguei a entrar no detalhe para ver aqui por que isso aqui está acontecendo, mas ele é um gráfico aqui que eu aconselho fortemente você acompanhar no Trade View, tá? Aqui, o índex do dólar, tá? Porque isso aqui mede a força do dólar perante outras moedas, como o euro, né? Outras moedas da China, Japão, enfim, para ver qual que é a força do dólar em relação a essas moedas. Como ele está ganhando força aqui, a tendência é que o Bitcoin, ouro, prata, enfim, a tendência é cair. Uma outra questão importante também é dar uma olhada, cuidado com as altcoins, porque nesse momento de queda do Bitcoin, com certeza, a gente tem uma variação muito brusca das altcoins. A dominância do Bitcoin também está querendo tomar aqui também, tá? Então, fique atento aqui com a dominância, porque se o Bitcoin retomar aqui muito rápido, subir muito, começar a subir muito rápido, com certeza as altcoins vão despencar, tá? Então, conforme vem falado, muita atenção com altcoins aqui. A gente tem um portfólio muito arriscado, porque isso aqui pode gerar prejuízos muito grandes. As altcoins têm uma chance grande de você poder multiplicar o seu capital muito rapidamente, mas também um risco grande de você perder tudo, beleza? Então, tomam muito cuidado com as altcoins aqui. Bom, então, o vídeo de update de hoje foi esse. Obviamente, aqui, se a gente ver o gráfico, isso aqui é uma correção muito violenta e drástica. Algumas pessoas não estavam esperando isso aqui, inclusive eu, tá? Mas os aumentos do Bitcoin não mudaram aqui no longo prazo, com certeza. Esse aqui é um ativo que vai surpreender muita gente em termos de valor, porque a gente está aqui ainda com capitalização de mercado muito baixa em relação ao potencial que o Bitcoin pode ter. Então, não se esqueça aí, deixe o seu like, se inscreve no canal, ative as notificações e eu vejo você muito em breve. Um abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho